Olá, sejam bem-vindos, boa noite, aqui é a Patrícia Gomes, que coisa boa, mais uma live para a gente poder já começar aqui o nosso, nossas lives aí da semana das matrículas abertas, que coisa boa, e hoje o tema é possível sair do departamento pessoal começando do zero no consultório de psicologia, olha só, mais uma live aí para a gente poder ver o quanto é possível a gente empreender, sim, a gente viver na profissão que a gente tanto ama, e às vezes a gente fica aí com medo, não é verdade? Eu falo que isso é medo do sucesso, a gente tem muito medo, né, do que que vai acontecer, como que a gente vai construir esse caminho, e acaba que a gente fica sem dar os passos na direção certa, não é verdade? Boa noite, sejam bem-vindos, quem está chegando, vai falando oi aqui comigo, quem está aqui no Instagram, quem está também no YouTube, tudo bem com vocês? Tudo jóia, vamos dando um oi aqui para a gente saber quem está aqui com a gente, deixa eu colocar aqui também o Facebook, pronto, deixa eu só colocar aqui para a gente já começar, a Lili já está aqui com a gente, tem uma convidada linda, que é uma aluna, que já já vai entrar aqui com a gente também, se vocês puderem vir para cá, fica mais fácil. Então, a gente está aqui hoje no Facebook, nós estamos também no Instagram, estamos aqui no YouTube, mais uma live aí, continuando, né, nossas matrículas abertas do Método Equilíbrio Carreira e Família, alunos já matriculados desde ontem, e a gente fazendo toda essa administração, né, de acesso, já acessando a plataforma, quem for aluno aqui da turma 10, conta para a gente, se já tem pessoas aqui, se tiverem também alunos de outras turmas, fale com a gente, para a gente saber quem já está chegando, até para eu conhecer vocês. Deixa eu só ver quem está aqui para a gente poder começar. Olá, isso, muito bom, sejam bem-vindos, a gente já vai começar aqui, ó. Quero saber quem está aqui hoje. Nossa, terça-feira, estão chegando, estou vendo aqui. Eu não sei se... Isso, Lígia, turma 10, tem pessoas que falaram que não estavam conseguindo comentar no chat. Eu não sei, mas, enfim, né, tomara que vocês consigam hoje, porque ele está com os comentários liberados aqui. Quem for chegando, se puder curtir aqui no YouTube, quem outras pessoas conseguem ver que nós estamos ao vivo. Turma 10, Gabriela, Lígia, olha que coisa boa, né, gente, empenhados aqui com a gente para dar continuidade às nossas lives. Começamos as matrículas na segunda ontem, e ontem a gente já admitiu, né, várias e várias alunos aí, tem aluno, tem aluna, de norte ao sul do Brasil, no método Equilíbrio Carreiro e Família, para vocês empreenderem. É bom que eu já vou conhecendo vocês, ó. Fabiana está aqui, a Cíntia, Mona Lisa, a Nath, Natália Jales, é bom que eu já vou conhecendo vocês. Quem está aqui também, como de uma pessoa, que linda, é Cléa, que seu nome, Cléa? Que legal, aqui no Instagram também tem pessoas aqui. E deixa eu explicar para vocês como vai funcionar. Semana passada, nós tivemos o evento gratuito, que foi a Semana Viver da Psicologia com Propósito, que é um evento que eu falei para vocês, o caminho para faturar de 5 a 12 mil com consultório de psicologia. E nessa semana gratuita, as aulas ficaram liberadas até no domingo, até agora domingo. E aí foi um evento que a gente reuniu psicólogos, reunimos também estudantes de psicologia, profissionais da área de terapia, seja psicanálise e tudo mais. E fizemos ali todo um apanhado. Falei de captação, falei de falar de preço, falei de mudança de mentalidade, falei do nicho, falei do propósito. E aí, quando eu faço essas semanas assim, sempre as pessoas já ficam numa lista de espera para entrar para a próxima turma. Então, já tinham pessoas ali, de outras semanas, viver da psicologia, e junto com a turma nova, né, dessa turma 10 da Semana Viver, aguardando para as matrículas abertas, para ter o meu acompanhamento, para a minha mentoria. E aí, nós abrimos as vagas, e ontem a gente ficou com conta de fazer as admissões, estamos com as vagas abertas ainda, já estamos amanhã, a gente vai ter um evento ao vivo com os alunos, com as alunas, no período da tarde, para a gente poder fazer uma esquenta ali, não é aula ainda, mas a gente já vai se conhecer, a gente vai ensinar algumas dúvidas. Então, a gente está nessa semana, assim, organizando, porque semana que vem já tem aula ao vivo. Oficialmente, quem entra, né, independente da data, já recebe o módulo 1 e módulo 2 de imediato. E a gente começa as aulas ao vivo na quinta que vem. Então, por isso que essa semana são as admissões. E é uma turma linda, é uma turma que vai, eu já percebi, já senti, assim, a gente sempre sente, né, quando a gente tem turmas começando, que é uma turma bem especial também, assim como as outras turmas, que são psicólogos com propósito, estudantes de psicologia, psicólogos e profissionais que querem se desenvolver na profissão, mas fazendo o que ama, trabalhando com propósito. E eu já estou recebendo feedbacks, que alguns que acabaram de entrar, já estão mudando a mentalidade, já estão fazendo, implementando o que aprenderam na semana gratuita, tem pessoas já mudando o posicionamento com os pacientes, pessoas fazendo coisas que não tinham feito ainda. Estão nesse movimento de já começar a mudar para poder entrar em ação. Então, eu fiquei muito feliz, porque não foi diferente das outras turmas, a Mônica tá aqui, da turma, oi, que linda. Não é diferente das outras turmas, mas a gente pega o gás e a gente começa a entrar no método, seguindo passo a passo ali, já vai colhendo resultados. E aí, para quem se interessar, as matrículas abertas, eu deixo aqui no meu Instagram um link, dentro da minha bio, falando das matrículas abertas, para quem quiser ver lá como funciona o método, tem os bônus que estão liberados, para quem está na descrição hoje. tem a questão de investimento, tem tudo certinho lá, o passo a passo, como é que funciona, como é que essa mentoria em grupo. E estamos aqui hoje com uma live para complementar essa semana que nós estamos desenvolvendo ainda. E hoje eu vou trazer uma história bem especial, que é de uma aluna que terminou o curso, a turma 8, ali no Ríbulis, e ela veio do departamento pessoal. E o que é que aconteceu com ela? Ela... Pensa, gente, eu já fui de RH, não sei se tem alguém de RH aqui, fala para mim se tem alguém que era de RH, que já trabalhou com RH alguma vez na vida, conta aqui para mim, se vocês conhecem as rotinas de departamento pessoal, as rotinas da parte de desenvolvimento, conta para mim. Delirio está aqui, obrigada, Mônica, pela pessoa linda, são seus olhos aqui. Conta para mim se vocês já sabem o que é uma tarefa aí de departamento pessoal. É social? Fazer folha de pagamento? Me conta se você sabe o que é, se vocês já trabalharam. Fala sim ou não. Fala para mim aí, sim ou não, se vocês conhecem a rotina de departamento pessoal. E nós estamos aqui no YouTube, tá, gente? Deixa eu só escrever aqui, estamos no YouTube. YouTube. Fica mais fácil, senão vocês chegam aqui desavisados e eu não estou olhando para a live, né? Deixa eu só escrever aqui para a gente já começar. Quem estiver também no Facebook pode falar com a gente, se já sabe o que são rotinas de departamento pessoal. Se vocês sabem, né? Ó, deixa eu ver aqui. Sou de RH, o Sione, trabalhei seis anos no RH, a Gabriela, 13 anos, conheço a Cintia, então tem pessoas que conhecem aqui. Então, quem conhece, sabe muito bem o que é um psicólogo trabalhando por números no departamento pessoal. Pensa, não estou discriminando, estou falando de mim, porque nós temos um lado subjetivo, muito desenvolvido, até porque ficamos cinco anos trabalhando ali na psicologia, na nossa graduação, aprendendo a lidar com essas questões subjetivas e emocionais. E quando a gente sai e às vezes vai ter uma atividade muito mais burocrática, tem pessoas que se adaptam super bem, porque é daquele estilo, né, cognitivo, e outras que ficam como se fosse uma camisa de força mesmo. Eu, por exemplo, quando eu tive que fazer orçamentos, quando eu era gerente de RH, tinha um momento de novembro, nós estamos nesse momento, quem trabalha em empresa sabe que eles estão no momento de fazer orçamento, gente, que era a parte que eu mais detetava. Não é porque eu não sabia fazer, inclusive eu fiz curso de contabilidade, lógico, contabilidade para não contadores, eu sei fazer planilhas financeiras, projeções, eu sei trabalhar com números, matemática financeira, eu fiz curso sobre isso, eu precisei aprender sobre isso, mas quando era a hora de eu trabalhar com essas planilhas, com números, olha, gente, eu sofria, eu sabia fazer, mas sabe assim, quando você procrastina, quando você não quer e você desgasta muito, por quê? Porque não era algo que eu gostava. Então, quando a gente trabalha com alguma coisa que não está ligada ao nosso propósito, não está ligada à nossa atividade mesmo, assim, de formação, a gente gasta muita energia, a gente cansa muito emocionalmente, eu me senti esgotada, literalmente, quando eu tinha que fazer minhas planilhas de projeções financeiras de orçamento para o ano, fazia, fazia, mas eu vou te contar, se pudesse passar esses dois, três meses de orçamento, para mim, era a melhor coisa do mundo. Então, quando a gente fala de fazer transição de carreira, não é só de departamento pessoal que há um desgaste, às vezes o pessoal está trabalhando com banco, eu já tive alunas trabalhando em outras áreas, por exemplo, de cuidado com crianças, outras trabalham na área de estética, outras trabalham na área de comércio, na área de corretagem, quando a gente está desalinhada ali, não com a nossa profissão, acaba que a gente vai perdendo um pouco o brilho mesmo, a gente perde energia, a gente adoece, a gente fica mais tenso, a gente não fica criativo, na verdade é essa, a gente perde uma energia ali para gastar, para fazer aquilo ali, e a nossa criatividade vai lá embaixo, e aí o que acontece com a gente? a gente começa a não produzir tanto, estou falando por mim, então a gente começa meio que a pagar, e aí a gente vai se sentir incompetente, porque a gente não produz o que deveria produzir, e a gente recebe os feedbacks negativos, olha, mas está faltando, você não está criativo, você não está inovando, mas por quê? Porque aquilo não mexe mais com a gente, e aí, chega um ponto que a gente, pelo menos internamente, a gente pensa assim, já deu, eu não dou conta mais, e aí a gente começa a falar muitos não, principalmente quando as coisas estão desalinhadas com os nossos valores, valores profissionais, valores pessoais, e aí o que acontece com a gente? A gente sente um peixe fora d'água, a gente fica, porque carta fora do baralho, porque a gente fala, não, não quero fazer isso, isso é um concordo, isso não é assim, aí a gente vai sendo eliminado, se tivesse, como é que chama do Big Brother, que o pessoal falava, me conta aí gente, quando elimina, tem um nome novo agora, esqueci, não é rejeição não, aí seleção, como é que chama? Conta aí pra mim, quem assistia Big Brother, assistia tão pouco, aí tem um nome, quando você corta pessoas, às vezes a Aline vai saber na hora que ela entrar aqui pra falar, se ninguém souber, vocês também não estão assistindo Big Brother da época não, né? Como é que chama gente, quando a gente é eliminado, no Big Brother, quando você, você não gosta da pessoa, cancela, não é? Cancela a pessoa, e aí no mundo corporativo a gente é cancelado também, e é tudo velado, o que é velado? Ninguém fala assim que está te discriminando, mas as pessoas já não chamam pra reuniões mais importantes, não te colocam em projetos importantes, as pessoas ficam no seu pé, com aquelas picuinhas, aquelas coisas todas, por quê? Porque você também não tem toda a energia pra ter trabalho mais, principalmente quando a gente vira mãe, quando a gente vira mãe, então a nossa energia está toda pra chegar em casa pra resolver algum problema de filho, de casa, aquelas coisas todas, então a gente precisa de mais tempo, quando a gente tem demandas assim, de criança e tudo mais, então a gente fica muito dividido, né? A gente não, infelizmente, no Brasil, a gente não é valorizado quando a gente tem filho, a minha irmã, por exemplo, ela foi trabalhar fora, o marido dela, eles estão trabalhando no Canadá, pra vocês terem uma ideia, lá ela teve um filho que está com quatro meses, ela trabalhando, ela estava grávida, de oito meses ela foi promovida, e eles sabiam que ela ia ficar de licença maternidade, acho que vai um ano ou dois anos, agora eu esqueci, não sei se eu, acho que um ano ou dois anos, de licença maternidade remunerada, mesmo eles sabendo que ela ia ter licença maternidade, ela, por oito meses, ela estava fazendo um processo seletivo pra uma promoção onde ela trabalhava, e ela foi promovida, e ela nem vai treinar, porque ela entrou de licença maternidade, o bebê já está com cinco meses, e quando ela voltar daí um ano e meio, a vaga já é dela, gente, pensa que mentalidade diferente, e aí, ela está brincando que ela está até fazendo entrevista nessa mesma empresa que ela trabalha pra cargos maiores lá dentro, mesmo de licença maternidade, pra quando ela voltar, ela ocupar alguma função, então, como que a nossa cabeça também aqui no Brasil, os empresários, né, nossas leis também são tão engessadas, e aí, quando a mulher acaba engravidando e tendo filho, acontece com muita frequência dela ser desligada, e aí, a gente, isso eu escutei na live de ontem com a colega, teve umas duas lives também, nós falamos sobre isso, eu já fui desligada com criança pequena, teve colega aqui no chat que falou também, e a gente fica achando que o CLT dá uma estabilidade pra gente, só que essa estabilidade não existe, né, ela é ilusória, com que estabilidade, que é essa que o tempo todo você pode perder esse emprego a qualquer momento e não ter uma profissão depois, né, que isso aconteça, sendo que nós temos, né, a psicologia, quem já é formado aí, tem uma profissão regulamentada que pode atuar até paralelamente pra construir um plano B, e a gente esquece de fazer, sabe por que que a gente esquece? Porque nós somos acomodados, a gente pensa assim, ela tá tão bom aqui, já tá com meu salário fixo e tal, eu não quero apertar mais pra trabalhar com outras coisas, não, porque isso aqui tá bom. Aí o que acontece? A gente vai murchando, né, vai perdendo o brilho ali naquele lugar que a gente tá por causa dessa carburada extensa, desalinhamento de valores, às vezes fazendo coisa que a gente nem gosta tanto, e a gente adoece e depois não sabe por quê, tem muitas pessoas adoecendo, né, eu era, uma aqui na segunda-feira eu ia trabalhando chorando, porque eu já chegava um ponto que aquilo ali não tinha nada a ver mais comigo, e aí, a gente tem que esperar adoecer pra tomar uma decisão? Não, a gente pode fazer o nosso plano B, a gente pode ir construindo uma carreira paralela, e foi isso que a Aline fez, ela foi construindo, depois que ela entrou no curso, eu não sei se ela já estava construindo antes, a gente vai ouvir a história dela aqui, mas ela foi fazendo algo paralelo, né, e aí quando ela sentiu firmeza, gente, deu, né, eu gastei minha marcha aqui, eu vou, no caso dela, ela fez o que ela tinha que fazer, no caso dela, ela pediu demissão, mas pedir demissão é uma coisa que você tem que ir fazendo na medida que você vai sentindo segurança, tem pessoas, por exemplo, que teve uma colega que chama Charmaine, tem até live dela comigo aqui pra trás no YouTube, ela foi exonerada, ela pediu exoneração no concurso público depois que ela fez o meu curso, então pensa, ela entrou no curso, pediu exoneração, e aí ela falou assim, Patrícia, eu ainda estou com medo, eu quero arrumar alguma coisa no meio período pra eu ter estabilidade, olha o que você vê a cabeça, mas eu falei, ok, vai no seu ritmo, aí ela arrumou um emprego num hospital, trabalhando no meio período ou três vezes por semana, fixa, foi construindo a carreira dela ali, paralela, esse hospital com consultório, mas o hospital não era concurso público, não, era contratado, foi dando certo no hospital, foi dando certo no consultório, ela tinha tempo com os filhos dela, ela tem criança pequena também, e aí hoje ela me mandou mensagem, deve ter uns 15 dias falando, Patrícia, lembra da minha transição? Pois é, já saí do hospital, eu não quero ficar lá, mas minha agenda já passa, eu não tenho agenda mais, e eu quero ter mais tempo também, eu não quero ficar trabalhando muito no hospital, muito no consultório, eu gosto de trabalhar no consultório, e ela escolheu ficar só no consultório, porque a renda dela já era bem alta. então, gente, é tudo gradativo, não é uma coisa assim, e ela começou em janeiro esse movimento, ela foi se desenvolvendo, foi crescendo, crescendo, nós estamos aqui, em outubro, ela já fez esse movimento todo, mas assim, é uma coisa que cada um tem que saber a sua medida, não existe hora certa, a hora certa é aquela que a gente vai ter confiança, a confiança a gente vai conquistando com o tempo, a gente vai confiando em nós, na verdade, o nosso taco, e essa história da falta de confiança nos sabota, o que a Aline vai falar, o propósito dela são as questões das crenças limitantes, essa questão da gente não acreditar é muito complicada, só que quando vocês entram no curso, vocês entram assim, sem acreditar, e eu sei, porque eu era assim também, eu não acreditava, eu sou muito mineira mesmo, pé no chão ali, eu tenho que ver pra crer, São Tomé, e eu, meu marido falava assim, ah, por que você não abre uma clínica pra vocês, quando eu era gerente real, comecei louco, trabalhar por conta própria, administrar o problema, eu quero meu salário fixo, tal, desse jeito, gente, eu não sabia vender uma bala, eu lembro que uma vez eu fiz um curso de, eu era adolescente, eu fiz um curso de lingerie, pra poder vender, pra poder ganhar dinheiro, da minha igreja, aqui perto da minha cidade, tinha esses cursos, sabe, de costura, corte, essas coisas assim, de profissionalizantes, assim, né, aí eu fiz curso de tapete, arraio, eu não sei se alguém conhece o que é tapete arraio, nem sei se existe mais, mas eu tenho tapetes aqui em casa, que é o que fiz, depois eu vou tirar a foto e mandar pra vocês, quando eu tinha 15 anos, gente, aí eu fiz tapete arraio, eu fiz curso de lingerie, aí, pensa, aí eu fiz um tanto de lingerie, minha máquina nem era tão boa, não, mas eu fiz, com bolha, aquelas coisas todas, eu tava empreendendo e nem tava sabendo, gente, minha ficha caiu aqui, olha pra você ver, eu comecei vendendo lingerie, eu vou falar um dia a dia sobre isso, eu fazia e vendia, aí eu comecei a fazer as lingerie desse curso que eu fiz, aí minha mãe comprou pra mim as lacras, as linhas, eu só não tinha uma máquina boa, mas dava pra fazer, era o overlock e a outra reta, eu não tinha uma overlock tão boa, não, aí eu comecei, gente, não conseguia vender uma bala, não conseguia vender as lingerie, a mãe tinha que vender pra mim, porque eu tinha vergonha de cobrar, olha minhas três, vergonha de falar do meu preço, medo de rejeição, eu tinha muito medo, sempre eu fui muito medrosa, insegura, quem me vê assim, acha que eu nasci assim, e aí, lembrando aqui, olha o que vocês verem, o que eu estou lembrando é lá do fundo do baú, sabe quando que eu comecei, eu acho que eu nunca falei isso em live, gente, sabe quando que eu comecei a aprender a receber nãos? Vamos ver se vocês adivinham, eu nunca falei sobre isso, quando eu tinha 13 anos de idade, 15, essa faixa assim, eu aprendi a receber nãos, e eu acho que eu aprendi a vender foi ali, quer dizer, um pouquinho da minha autoconfiança também, eu comecei a conquistar ali, adivinhe, gente, como que eu aprendi a me fortalecer pra receber nãos, a me fortalecer pra vender também, que faz parte, sabe como é que foi? Eu vou contar que vocês não sabiam, se eu comecei, eu nunca falei aqui com vocês, o que que eu fiz? Mas eu não fiz isso sabendo que isso ia acontecer, que ia me fortalecer, acabou que aconteceu. Eu sempre participei de atividades voluntárias na minha comunidade religiosa, e aí, quando eu tinha 13 anos, eu não sei o que você, se você sabe o que é isso, mas eu fazia campanha do quilo, campanha do quilo, é você bater de porta em porta, pedindo alimentos não parecíveis pra você arrecadar naquela instituição e depois doar, né, você doava, aquele grupo doava pra alguma instituição, mas você que batia de porta em porta, então eu com 13 anos de idade, eu tinha que bater de porta em porta nas casas com uma boina e botando aquele alimento, pensa, gente, acho que já aconteceu em alguma live, umas lives antigas mesmo, e aí, gente, eu recebia não, e aí, às vezes tinha jovens, rapazes na rua, sentado, me olhando assim, eu com aquela boina, né, com aquela fornal que chama, que colocava alimento e tal, e eu olhava assim, nossa, o que que esses rapazes estão pensando de mim? Nossa, eles vão vir de mim e tal, e eu ficava ali fingindo que tava tudo ok, que eu tava fazendo certo, e aí, o que que eu botava na minha cabeça? Eu não estou pedindo pra mim, eu estou pedindo pra alguém que precisa, alguém que está passando fome, eu ressignificava aquilo, com 13 anos eu aprendi a ressignificar, eu falava assim, eu não vou ter vergonha não, eu, é pra mim que eu tenho condição financeira, que eu tô fazendo isso aqui porque eu quero ajudar alguém, e aí eu ia lá, batia na porta, e a pessoa me dava um não, não, não tem nada não, e o outro chegar com aquele sorriso mais lindo, não, tem sim, espere só um pouquinho, que legal, que trabalho que você vai fazer, onde você trabalha, e me incentivava, e outros falavam não daquele jeito, como se eu fosse uma pessoa que ia prejudicar a pessoa na casa dela ali quando eu batia, né, então, eu aprendi ali também, olha como é que a vida ensina, né, eu fui fortalecendo, me fortalecendo também, né, pra eu poder, rejeição, as minhas crenças, o meu encorajamento, e cada vez que eu fazia algo pro outro, eu me sentia empoderada, eu me sentia assim, eu sou merecedora, porque eu ajudo as pessoas, eu falava isso pra mim, se eu estou fazendo pro outro, eu também vou ser ajudada, eu fui criando essa crença, e olha só a outra sacada que eu vou contar pra vocês, quando eu fui clinicar voluntariamente, lá atrás, que também, porque eu falava assim, gente, eu estou fazendo campanha no químico, está doendo meu braço, meu ombro, né, estou no sol, e eu tenho uma profissão de psicologia, por que que eu não faço isso pra poder ajudar, né, cobrando um valor bem baixo, alguma coisa assim, aí eu pensei, mas eu não sei clinicar, mas eu fui, entrei, pra clinicar, e aí, o que que acontece, eu amei a experiência, eu trabalhando de forma voluntária, gente, era como se eu estivesse me cercando ali de uma energia, porque como você está doando a sua energia também, trabalhando na clínica, como psicóloga, de forma voluntária, parece que você fica, sabe, aquela energia do bem, eu não sei te explicar, mas eu me senti iluminada ali, eu me senti assim, gente, como estou ajudando, que bom, tantas pessoas sendo transformadas, como que essa profissão é linda, e eu não sabia disso, ai que pena, eu não consigo me rentabilizar com ela, eu quero tanto, eu me senti assim, sabe, presa por um salário alto, e querendo me rentabilizar na profissão, que nem todo mundo fechava as portas pra mim, o que que acontece, quando a gente, uma colega, eu falei isso numa live, e é verdade, e eu lembrei isso também, quando a gente tem muito tempo fora do consultório, igual eu fiquei 15 anos, nunca cliniquei, o que que acontece, a gente se sente rejeitado, a gente se sente impostor, e a gente tem vergonha de falar pras pessoas, que a gente tá recomeçando, porque a gente, os psicólogos mais experientes, a gente fica com vergonha deles, a gente não se legitimiza, a gente não coloca aquele papel no nosso coração, a gente tem vergonha de falar que a gente é psicólogo, porque a gente acha que eles são maiores do que a gente, que a gente vai falar o que foi errado, eu não sei o que, mais ou menos isso, e ai a gente vai se ofuscando, e quando a gente pede uma opinião, ah, você fez um curso aonde, a pessoa às vezes não fala, ah, você fez isso, como é que você faz para você atender, às vezes as pessoas não compartilham, a gente se sente muito sozinho para essa retomada, porque primeiro que a gente tem vergonha de perguntar, e a pessoa saber que a gente não sabe, segundo porque realmente os profissionais são muito fechados, a gente às vezes é muito desunido com o psicólogo, e ainda bem que na nossa comunidade, que psicólogo com propósito, método equilíbrio, cair a família, a comunidade, eu falo que é o maior bem que nós temos ali, e às vezes as pessoas menostrecem, ai, grupo de WhatsApp vai ficar barulhento, é mulher, né, gente, pensa, igual mandei uma mensagem para os alunos hoje da Turma 10, é uma oportunidade, a mudança começa aqui, a gente quando está nesse grupo, são pessoas do Brasil inteiro, com várias histórias, pessoas que vão, a gente vai se conectar, a gente vai se tornar, às vezes até amigo, vai ter parcerias, pessoas que vão nos indicar pessoas, porque eles vão saber o meu propósito, o propósito da outra pessoa, e uma pessoa vai se conectar à outra, e muitas coisas vão surgir, na Turma 8, que é a Turma da Aline, tem colegas que estão indicando pacientes para outros colegas do grupo, por quê? Porque a pessoa já chegou no patamar, nós ouvimos aqui na live, a nossa colega da live, da Lucy, falando que indica, eu sou uma que indico, também está aluno, quando vejo que a pessoa está se posicionando com aquele nicho, e ela é segura naquilo, eu indico, não, tem que passar, e o grupo todo assim, é um grupo muito unido, porque eu sei, por exemplo, que o meu nicho não é autismo, para que eu vou buscar uma demanda dessa, sendo que eu tenho outro nicho? Então, a gente vai se fortalecendo no nosso posicionamento e vai espalhando, para aquelas pessoas que se posicionam da forma correta, com aquele nicho dela, e a gente vai passando, e aí o que acontece? A lei de reciprocidade, eu indico, a pessoa me indica, e todos somos ajudados, os pacientes são acolhidos, e o mundo vai girando, as coisas estão acontecendo, então, por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente começou, começou acessando essa plataforma ontem, que entrou, ainda tem vaga, nós estamos ainda para fechar as vagas, eu quero essa turma bem forte, bem linda, e vão parar de ficar pensando no copo vazio, sabe? Tem que pensar em curtir o caminho, eu estou vendo na plataforma lá, os alunos, as alunas comentando, nossa, que delícia, esse módulo aqui eu posso até implementar, isso aqui está mudando a minha forma de pensar, isso aqui, gente, é isso, é curtir o caminho, né? Curtir, não estou falando porque é o meu curso, não, qualquer coisa que você for fazer, por exemplo, eu voltei a fazer balé, agora deve ter uns dois meses, aí, todo avanço que eu tenho, milímetro que seja, e olha que eu estou enferrujada, mas todo avanço que eu tenho, eu fico, nossa, como é que eu estou com medo desse jeito, gente, mas é comigo mesmo, eu falo, nossa, que legal, eu já estou ficando assim, né, no corpo que eu queria, olha, eu consegui alongar mais agora, antes eu não conseguia, eu consigo, sabe, pequenas coisas, eu mesmo fico já me alimentando daquela energia, e o negócio foi, eu fico com vontade de voltar, eu, quando eu não posso ir, eu falo assim, gente, eu tinha que estar lá, eu me sinto pertencente àquele lugar, porque aquilo me faz bem, então a gente tem que começar a curtir o caminho, sabe, essa questão da gente às vezes ficar só olhando o corpo vazio, faz a gente não crescer, e aí todos começamos inseguros, por isso que eu sei fazer vocês desbloquearem, por isso que eu sei passo a passo, para fazer você destravar, mas é tudo com o tempo, não é uma chave que vira de uma hora para outra, para mim pode virar rápido, para outra colega vai demorar, para outra vai ser tanto tempo, mas o importante é a gente estar na direção certa, né, a gente tem o passo a passo, a gente tem o que ser feito ali, não tem como não errar, mas o movimento é de cada um, é passo a passo, dia a dia, as fichas, sabe aquela analogia da cebola, que são várias camadas e tem o núcleo, o núcleo a gente não consegue curar e abrir sem machucar, não é verdade? senão eu vou pegar uma faca e vou tirar daquilo ali e vai ficar ferida aquela cebola, então, é casca por casca, até você chegar no núcleo, e esse núcleo, você que vai chegar nele, não sou eu, minha Aline, minha outra pessoa, e é gostoso, porque a gente quando olha para trás, a gente vê o tanto que a gente cresceu, né, às vezes você termina um curso, os alunos da turma 9 estão aí para a fase de 30 dias para finalizar, a gente olha para trás e diz assim, gente, uau, que tanto de coisa que eu aprendi, que tanto de coisa que eu fiz, que eu nunca fiz, quanto conhecimento, quanta, sabe, as alunas da turma 8 é a mesma coisa, é esse curtir, porque a gente sabe que só vai vir coisa boa pela frente, né, porque é a lei da gratidão também, a gente é grato, o mundo retribui, se eu começo a reclamar demais, é energia, as coisas começam a passar, não tem jeito disso não acontecer, isso é a lei da atração, é a lei da física quântica, a gente sabe que na fenomenologia, existe um tal do campo, né, que quem são os das gestaltas aí da fenô, vai saber falar mais do que a gente, tem um tal do campo, não é verdade? Na TCC a gente sabe também que existe pensamento, que gera emoções, que vai gerar alguns comportamentos e resultados, então a gente sabe que está tudo interligado, então para que que eu vou ficar vibrando em coisa ruim se eu quero construir coisas boas, então do que para frente, gente, não somente sucessos, vocês já alcançaram o resultado, começa a mentalizar isso, isso a gente vai falar em aula, estou abrindo aqui para vocês, começa já a sonhar com o resultado que vocês querem, pega um extrato do banco, pode ser até na internet, com o valor da conta, do valor que você quer receber na conta todo final do mês e olha para aqui todos os dias, eu faço um quadro aqui em casa com a minha planilha financeira, eu sei quanto que eu tenho que receber, eu sei quanto eu quero projeção no ano e é incrível, porque às vezes a gente não acredita nisso, eu sou muito de São Tomé, mas eu ponho ali no papel, não é que eu consegui, eu mesmo desconfio de mim depois, não é que eu consegui, mas por quê? Porque o cérebro vai canalizando energia e você vai focando, porque se você não foca, não põe no papel, não põe na imagem para você visualizar aquilo ali, você vai se dispersando, aí começa o curso da patrita, daqui a pouco está fazendo outra, daqui a pouco para um, para o outro, começa o outro e aí você fica procrastinando, então foca, vamos focar, vamos passo a passo, começou não para mais e vai dar tudo certo. Então, dito isso aqui tudo, eu vou falar para a nossa colega Aline entrar aqui, para a gente poder começar e ela contar a experiência dela, ela que também estava ali do outro lado, opa, acho que eu tirei alguma coisa aqui, ai meu Deus, a Lígia comentou, deixa eu ver se eu sei como eu vou fazer para tirar, ai, eu sou uma ótima, a Lígia, seu comentário vai ficar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar, eu fui clicar no nome da Lígia, o comentário dela ficou aqui, ai, tia, sabia que dá para colocar os comentários assim, não gente, gostei, o noivo da Lígia comentava com ela, eu falo isso para ela todos os dias, então, olha, é bom quando a gente tem apoio, não é? É bom o apoio de fora também, é isso mesmo. Ah, que bom, muito bom, gente, estou vendo se tem algum comentário aqui que eu tenho que responder vocês, consigo enxergar, né, Dani, então vamos lá, deixa eu chamar a Aline aqui para a gente já começar, boa noite, Aline, falei muito em Aline, falei, não vou chamar. Ah, eu amo te ouvir, Patrícia, estava aqui curtindo, ouvindo suas histórias, eu amo demais. Eu estou lembrando isso aqui, por isso, eu nem tinha preparado para falar, mas essas lives vão me inspirando, sabe, eu vou ouvindo vocês, essas histórias das pessoas que estão entrando, a gente ouve muitas histórias durante a semana, pessoas procurando, falando do momento de vida, como é que está, falei assim, gente, também isso tem a ver com uma história, inspira, vocês também me inspiram a me desenvolver, mas boa noite, se apresente aqui para os colegas te conhecerem, Aline. Boa noite, pessoal, meu nome é Aline, eu sou psicóloga, moro em Jaguariúna, interior de São Paulo, hoje eu atendo meios presenciais aqui na minha cidade e online também, sou formada desde 2017, eu atuo com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, fui da turma 8, como a Patrícia já disse, e hoje eu tenho como propósito na psicologia ajudar pessoas a quebrar crenças limitantes, descobrir a sua força interior para alcançar os seus objetivos. Aline, eu estou, essa semana a gente fica tão agitada, eu fiquei muito agitada, semana gratuita, interação no grupo, e agora a gente está de 20, 20 alunos, você vai entrar para a turma 10 também? Você é uma das colegas? Sim, vai entrar. E a Aline, está vendo, ela também é, era da turma 8, terminou, e ela participou dos desafios, então conseguiu aí ser premiada para poder, uma das, para poder entrar para a próxima turma. E por que você resolveu querer entrar? Porque uma coisa é você ganhar isso, outra coisa é você falar assim, aí eu vou. Por que você resolveu entrar, voltar? Ai, Patrícia, porque o curso ele é transformador. Quando acabou, eu já fiquei triste porque não ia ter mais, embora eu possa olhar de onde eu saí e onde eu estou agora, que é totalmente diferente, mas a gente sente falta das reuniões, das mentorias, e agora iniciar de novo, eu já sei que eu vou ter um outro olhar, e agora eu vou estar começando de um outro ponto, e eu sei que eu vou crescer muito mais agora nessa turma nova. Não, essa turma nova, eu estou reservando tanta coisa boa, e só para deixar um recado, eu estou deixando vocês de molho, mas vocês vão entrar, tá, gente? Quem estiver aqui da turma 8, que vai entrar, não são muitas pessoas, mas tem alguns alunos que foram premiados, e vão entrar, e eu vou me organizar para a gente já colocar vocês no grupo, e tem muita coisa boa nessa turma que vocês não tiveram, então vocês vão pegar uma fase legal também, para a gente acelerar o resultado, vamos caminhar juntos aí, a gente vai ter muita coisa boa, não vou ficar dando spoiler aqui não, mas vai ser algo igual, mas novo ao mesmo tempo, assim como, para vocês desenvolverem, a Mônica também vai, ela está aqui com a gente, a Aline, e aí você, então, fala um pouquinho da Aline antes, do seu momento de entrar no curso, você entrou em qual mês? Você entrou em julho, julho, como é que você era antes e hoje? Conta um pouco da sua experiência. Eu me formei em 2017, e eu já trabalhava em recursos humanos, quando eu entrei na faculdade de psicologia, o meu objetivo era recursos humanos, porque eu admirava essa profissão, sabe, eu queria ser aquela pessoa que contratava pessoas, enfim, eu gostava muito, não imaginava como era realmente, eu não tinha noção, mas era a minha vontade. E aí, eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade, e aí continuei na área de recursos humanos, fiz pós-graduação na área de recursos humanos, e eu comecei a ver que não era exatamente como eu imaginava, e aí eu comecei a me decepcionar um pouco com a área de recursos humanos, e durante o meu curso, eu fiz todos os meus estágios na área clínica, todos. E aí, eu gostava muito, mas eu não acreditava que eu era capaz. Quando a gente terminou a faculdade, os meus colegas todos, ah, cada um foi para um lado, foi para a social, foi fazer concurso público, outros foram para a clínica mesmo, só que eu não tinha essa coragem, e eu não acreditava que eu era capaz. Eu sempre mandava lá no grupo da faculdade, que a gente tem um grupo lá de umas cinco, seis pessoas ainda que a gente se comunica, e eu perguntava como o pessoal estava, e eles super bem, super desenvolvidos, e eu falava, gente, eu tenho tanta vontade de começar, mas de onde vai sair o paciente para mim? Quem que vai querer passar comigo? E eu tinha muitas crenças limitantes, e medos também, eu era muito insegura. E aí, depois da pandemia, eu saí do RH, dentro da companhia que eu trabalhava, na universidade que eu trabalhava, e me jogaram para o departamento pessoal. E para mim, foi o fim da ficada, porque, enquanto eu estava em RH, eu estava lidando mais com pessoas e tudo mais. Quando eu fui fazer folha de pagamento, pagamento, margem de juros, impostos, impostos, e social, meu Deus do céu. Aquilo, para mim, estava me matando, literalmente. Eu estava sendo uma pessoa que não era eu. Entende? Eu me identifiquei muito com o que você estava falando antes, Patrícia, porque é horrível. A gente se sente, assim, totalmente desmotivado. E aí, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo isso? A gente vai errar, e a gente começa a errar, porque você não gosta daqui, não presta atenção. Exatamente. E aí, eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que ficar trabalhando aqui para pôr dinheiro no bolso dos outros? Pensava, pensava isso, e eu não estou gostando do que eu estou fazendo, e agora, o que eu vou fazer? E os meus pais sempre falaram para mim, vai atender na clínica, tal. E eu ficava brava, para mim era um insulto isso, porque eu não acreditava em mim, os outros acreditavam, só que eu me sentia mal, era como se estivesse me xingando, porque eu achava que não ia dar certo. E aí, toda essa situação, eu já não estava feliz, eu resolvi que eu ia para a clínica, e aí eu encontrei um mentor que me ajudou muito em questão de crenças limitantes para outra área da minha vida. E aí, quando eu desenvolvi nessa outra área, eu pensei, peraí, se deu certo aqui, por que não na psicologia? E fiquei com isso, desde o início do ano, desde o início do ano. E aí, eu vi você no Instagram, e o seu propósito ia de encontro direto com o que eu acreditava. Então, eu falei, agora é a minha hora. Aí, eu resolvi que eu ia entrar na turma. Eu estava participando da semana gratuita, e eu estava tão confiante que eu fui lá e já subloquei uma sala, sem nenhum paciente. Esse foi o meu passo antes de comprar o curso. A única coisa. E, também, não estava em condições financeiras no momento, até porque eu trabalhava no DP, mas o meu salário nunca foi dos melhores. aqui na minha região não é dos melhores. Então, assim, eu não tinha condições, eu falei, é o meu momento, eu vou tirar dinheiro de algum lugar e eu vou fazer. Entendeu? E aí, eu me inscrevi no curso, sem nenhum paciente, estava lá com a sala sublocada, e aí, veio a parte do curso que você contou pra gente e sugeriu o atendimento voluntário. E aí, eu falei, nossa, é verdade, eu estou com a sala parada, né? E aí, eu comecei a movimentar, comecei a me movimentar, estava pagando pra atender no início, estava, mas, eu comecei a ter uma satisfação com isso, depois que eu comecei a ter esses movimentos, começaram a surgir pacientes. É a lei da atração, na verdade, da reciprocidade também, parece que vai o universo, vai te retribuindo também. É muito legal, né? Movimento gera movimento, gera encorajamento, gera vidas transformadas. quando eu vi que eu realmente conseguia fazer aquilo, eu falei assim, meu Deus, né? Agora, que eu consegui movimentar, eu não estava nem me importando o que eu estava pagando pra trabalhar. Aquilo estava me gerando uma satisfação tão grande que, ok, eu continuaria pagando pra estar lá. Mas, enfim, começou a vir o retorno, né? E aí, eu tive a minha primeira paciente, que foi valor social. E aí, eu comecei e veio o valor social. Depois, apareceu uma paciente e eu passei o valor pra ela, era a minha segunda paciente, e aí, ela já quis pra duas pessoas da família. Então, naquela ali, assim, foi valor super justo e eu falei, nossa, é possível, né? E aí, hoje, graças a Deus, eu já estou com dez pacientes. Olha que coisa boa, Aline, que coisa boa. Nossa, muito bom. E aí, eu lembro, Patrícia, que numa mentoria, eu até conversei com você, eu falei, Patrícia, eu não aguento mais ficar no RH, eu quero sair, o que que eu faço? Aí, você falou, calma, Aline, peraí, você já está estabelecida financeiramente? Eu falei, não. Ah, mas, então, dá uma esperada. Eu falei, meu Deus, e agora, o que que eu vou fazer? E aí, foi surgindo paciente, foi surgindo, no momento que os meus ganhos já estavam na base do que eu estava ganhando na IH, eu falei, agora eu posso ir. Legal, Aline. Semana passada, foi a última semana no Recursos Humanos, e agora, semana, está começando essa turma nova, eu vou estar inteiramente focada nisso. Oh, que coisa boa, né? e é movimento que vai crescendo e só vai aumentando, só vai trazendo retorno, porque não tem como dar errado. Quando você começa, é um movimento que ele tem, existe técnica, mas existe um movimento interno nosso também, da gente acreditar, da gente confiar, porque o paciente acaba sentindo, né, nossa confiança, credibilidade, nossa energia. Então, a gente começa a brilhar, as pessoas querem estar perto da gente também, elas querem beber daquela fonte, eles não sabem o que é, mas a pessoa, olha, eu quero estar ali e começam a desejar, tanto é, que às vezes eu falava um valor justo, a pessoa falava assim, não, eu não posso agora, porque tá tudo bem, mas ela ficava desejando aquilo ali, passava um tempo, nossa, agora eu posso fazer com você, ótimo, então vamos lá, então é assim, quando as pessoas, é igual o meu curso, eu sempre falo que o tiver que ser, vai ser, mas eu sempre dou um empurrãozinho, porque às vezes as pessoas, sabe por que que eu dou empurrão? Porque eu fico imaginando lá na frente, tanto de coisa boa que tá esperando essa pessoa, eu fico assim, vai, tá na sua hora, eu penso comigo, tá na sua hora, só que eu não posso me decidir pela pessoa, né, eu faço perguntas, eu faço a refletir, mas eu escolho, e às vezes eu falo, tá tudo bem, não é seu momento, aguarda mesmo, mas no fundo, no fundo eu falo assim, nossa, mais uma vez essa pessoa tá se sabotando, mais uma vez ela tá deixando o sonho pra trás, mais uma vez ela tá provando pra ela que ela não vai crescer, mas eu sei que cada um tem seu tempo, cada um, eu falo que a gente, por isso que eu amo quando as alunas falam só eu bezei e apareceu você, porque não é porque eu sou boa, não, mas é porque a pessoa tem confiança, ela tem uma fé, né, em algo que direciona pra ela num caminho, e esse caminho foi direcionado pra mim, eu me sinto honrada, né, poderia ser pra outros profissionais também, tá tudo bem, acho que às vezes a gente faz um curso de um, depois faz o outro, a gente pode fazer isso sem problema algum, mas porque a gente tem que confiar, né, a confiança ninguém põe no nosso coração, a gente tem que passar a confiar, e cada um tem seu tempo, a gente tem que respeitar, mas eu fico assim, gente, e aí quando a pessoa toma decisão, já começa a imaginar, né, minha cabeça fica assim, nossa, vai acontecer isso, eu já desenho, então eu gosto que os alunos também comecem a desenhar isso, porque não sou eu que tenho que imaginar eles, que tenho que já, vocês têm alguma projeção assim, dos seus sonhos, você fez aquilo tudo que eu ensinei, divisionalização, o que você fez? Fiz tudo, Patrícia, eu não pulei em nada, a atividade de quebra de crenças limitantes, porque por mais que eu entrei já acreditando, mas eu ainda tinha muitas crenças, se eu pegar ali o meu papelzinho que eu escrevi, eu tava vendo hoje até, eu coloquei lá, os pensamentos automáticos estavam passando na minha cabeça, eu não vou conseguir, eu vou desistir do curso, várias coisas assim, sabe, que me limitavam, mas eu consegui trabalhar isso dentro de mim, internamente, e mudar a minha visão, medo eu tive? Tive, tive insegurança? Tive, mas eu consegui quebrar essas barreiras emocionais e seguir em frente, eu comecei a fazer tudo que você falava, entendeu? É passo a passo, e, assim, teve momentos que eu não consegui fazer naquela semana, naquela hora, porque tava corrido, porque eu comecei depois a ter pacientes e tudo mais, mas eu fui fazendo no meu tempo mesmo, sabe, e graças a Deus surtiu um resultado muito grande, depois eu comecei a me posicionar nas redes sociais, e isso surtiu um efeito gigantesco, as pessoas passaram a me conhecer e ter confiança no meu trabalho, e fui convidada pra fazer palestras, já, já fiz, então, assim, mudou muita coisa, muita coisa. Que delícia, né, Aline? A colega tá até comentando na Lígia, comentando que tá tão emocionada, eu fico até emocionada, não vou nem ficar lendo muito agora, não, vou colocar aqui pra vocês lerem, eu aprendi a usar isso aqui, vamos ver se vai dar certo agora, ó, vocês leem aí o que a Lígia falou, olha, tô emocionada de ter encontrado nesse momento, as lives estão rolando nesse momento, porque essa vibração de mudança já está reverberando desmaios e altamente nela, né, internamente. Eu fico feliz porque, não é, lindo, agora deixa eu tentar tirar. Eu fico feliz porque, assim, não sou eu que mudo, né, ninguém, é a própria pessoa que afixa dela através de uma palavra, através do exercício, através do movimento lá do grupo, nós, do grupo, a gente começar a se encorajar, a gente ficar unido, a gente não ficar com essa história de escassez, ah, eu tenho um concorrente aqui, ou eu tenho, por exemplo, acho que a sua turma tinha uma médica, né, aí a pessoa, acho que a sua turma que tinha, e tinha outra também que tinha, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas tem outros profissionais aqui, que ótimo, que ótimo, sabe, é isso que a gente tem que vibrar, nossa, pessoas de vários lugares, não é só da minha região, porque a gente fica querendo, só pessoas, não, que bom, vou conhecer pessoas do Brasil, então a gente tem que começar a curtir isso, sabe, a gente tem que começar a entrar e sabendo que a gente vai fazer no nosso tempo, tem hora que a gente vai procrastinar sim, tem hora que a gente vai pensar em desistir, mas tem uma coisa que eu falei pra mim, pra mim mesma, e hoje eu parei de falar porque ainda bem que eu já venci os seus crentes, mas antigamente eu falava assim, as coisas estavam desmoronando da minha vida, né, às vezes, você se vira uma história lá, né, na semana gratuita, não foi fácil, né, você ficar, por exemplo, e eu sei que tem alunos que estão com a mesma situação minha, né, de pais do exílio, ou do marido, ou dela mesma, já teve alunos que elas mesmas estavam doentes, né, até com depressão, depois o curso melhorou, então, o que que acontece? Uma coisa que eu fazia pra mim, e que dava muito certo e me funcionava, é pensar todos os dias, falava, né, eu falava e pensava, cada dia é melhor, o mundo tava desmoronando, minha mãe morrendo, o médico falou que ela ia morrer, e eu não sabia o que que ia acontecer, e meus irmãos daquele estado, e a gente tem ido relutando com aquilo ali, sabe aquela coisa que dói, que te mata junto, você souber que sua mãe vai morrer, aquele negócio parece que você já tinha, já tinha morrer, parece que a sensação é, alguém te matou e você viva, eu e meus irmãos, a gente sentiu um morto vivo, quando a gente descobriu que minha mãe morrer, porque a gente quer que as pessoas vivem, né, por mais que você saiba que a pessoa tá vegetando ali, que minha mãe tava nesse estado, mas aí a gente tava vivendo uma vida assim de morto vivo, mas o que que eu falava todo dia pra mim, eu estava trabalhando, eu estava clinicando, eu estava com projetos, já dando mentoria, tudo, e eu pensava assim, cada dia é melhor, todo dia eu falava isso pra mim, cada dia está melhor, e o dia tava daquele jeito, sabe, daquele jeito, só notícia bomba, eu falei com meu irmão, cada vez que a gente reclamava, eu vi uma notícia pior, aí a gente parou de reclamar, não vamos parar de reclamar, porque o negócio tá piorando, não vamos parar de reclamar, vamos vibrar em outras coisas, ele realmente, a gente parou de reclamar, realmente as coisas estabilizavam, e aí todo dia eu falava, cada dia está melhor, cada dia, e o dia ficava melhor, sem brincadeira, as pessoas chegavam, acolhiam a gente, ou então a gente tava com dificuldade de achar uma pessoa pra cuidar dela, e durante o dia que a gente trabalhava, que a gente cuidava dela à noite, aí essa conexão boa, chegava alguém, ó, eu posso te ajudar, olha a sua mãe durante o dia, eu tenho tempo, vamos ajustar aqui a remuneração, ó, que bom, graças a Deus, então as coisas iam desembolando, sabe, todo dia a gente falava, cada dia está melhor, cada dia, e aí teve um dia do lado do, assim, a gente tava esperando a minha mãe ser atendida, né, uma das vezes ela internou, ela sempre passava mal, aí eu tava naqueles box, assim, esperando a internação na enfermaria, né, e aí eu sentada, assim, nossa, gente, mais uma vez, a minha mãe passando mal, só pensando em coisa ruim, ai, será que é dessa vez, nossa, será que vai demorar muito tempo no hospital, a gente, um trauma de hospital, eu fiquei com trauma de hospital de tanto hospital que a gente ficou olhando ela, 40 dias que ela foi internada, aí eu falei assim, nossa, mais uma vez, será que ela vai ficar muito tempo, nossa, será que vai fazer alguma coisa, será que ela vai sofrer, ai, que chato, eu tô deixando de trabalhar, meu pessoal, meu trabalho vai me mandar embora, aquelas coisas, né, aquele caos. Aí, do lado, ali, eu olhei assim, aí a enfermeira chegou pra mim, tinha um senhor do lado, eu não falo isso com ninguém, não, só pensando, remoendo essas coisas. Aí a enfermeira chegou pra mim, tá vendo aquela pessoa do lado ali, eu falei, parece que é Deus, né, que manda alguém te falar isso, né, aí eu falei, ah, aí ela falou assim, aquele moço ali, tem três meses que os familiares dele não vêm ver ele, quem tá aqui é uma cuidadora, o pessoal dele mora em São Paulo, a gente mora em Minas, o pessoal dele mora em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, mas ninguém vem ver ele, e eles pagaram uma senhora pra ficar aqui, e a senhora também já tá de saco cheio, porque tá dando muito trabalho, e ele não tem convênio, e ele tá esperando uma vaga, ele tá aqui na enfermaria, a sua mãe vai pro quarto, ela tem o plano de saúde, mas ele não tem vaga pra eternar, porque ele é o Jesus. Ai, eu falei assim, gente, deixa eu agradecer, graças a Deus que minha mãe tem o plano de saúde, graças a Deus que ela tem filho pra olhar, graças a Deus que eu tenho irmão pra ajudar a olhar, sabe, eu ressignifiquei aquilo na hora, então assim, tudo na vida tem seu lado bom, até não é coisa ruim, tem um lado bom. Com certeza. Tudo na vida, se a gente olhar com aquele olhar assim, de ressignificar, a gente vai tirar sempre algo bom daquilo ali, do sofrimento, do obstáculo, então a gente tem que ser imparável em fazer isso na nossa vida, porque o problema não vai parar de existir, não. Só que o nosso olhar vai ser diferente, sabe, o nosso olhar vai ser completamente diferente, então assim, o que a gente tem que fazer, igual você desenvolveu essa mentalidade, porque a gente não é perfeito, eu tenho medo, você tem medo, a gente ainda tem crenças, não é verdade? Todo dia eu tenho que colocar uma crença em mim, e aí, o importante é a gente lembrar, gente, calma, deixa eu parar de pensar assim, deixa eu parar de pensar coisa ruim, deixa eu parar de pensar que eu vou desistir, deixa eu parar de... Não, calma, deixa eu ir lá no módulo de novo assistir, tem uma aluna até da turma 10 agora que começou, ela falou que já assistiu um módulo a duas vezes, eu e isso mesmo, porque tem uns que, dependendo do estado nosso, a gente tem que ir uma, dez, cinco vezes, e a gente cada vez que ouve, você vai destravando alguma coisa, e faz parte, depois lá na frente, a gente voltar nele de novo, eu já estou lá na frente, mas tá dando uma coisa errada, deixa eu voltar pra ver o que eu deixei de ver aqui agora, e faz parte, né, o medo vai existir, mas a gente vai saber como é. Exatamente, e Patrícia, você tinha perguntado pra mim, se eu tinha feito as projeções, enfim, eu lembro que nesse desafio de fazer as projeções, eu coloquei que eu teria dez pacientes em dezembro, e a gente tá em outubro, e eu já alcancei. Mas é boa, que coisa boa, é tão gostoso, não é, a gente vê? Sim, e entra nisso, de mudança de mentalidade, não é verdade? quando eu falei lá no início, quando eu falava assim, gente, projeta, quando eu projetei, eu fiz um aumento pra mim de 300% de aumento, e eu consegui, acho que era 150%, e é muito, 150% é muito, normalmente uma empresa aumenta 20% a cada ano, eu coloquei uma meta pra mim no ano, aumentar 300% e conseguir 150%, pra mim foi maravilhoso, por mais que eu não alcancei, olha você, olha você, toda viva, e você, a Luciana, tem muitas alunas falando isso, então a gente tem que sonhar também alto, não é verdade? Sim. A gente não tem que evitar esses sonhos. Não, e antes eu tinha muito isso, de isso não é pra mim, não vai dar certo, e nem pensava, nossa, se você falasse pra mim assim, em 3, 4 meses você vai ter essa quantidade de paciente, se fosse a Aline de 4, 5 meses atrás, ia dar risada? Então, Aline, me fala uma coisa, em qual momento do curso, que você começou a ter mais resultado? Porque às vezes as pessoas ficam ansiosas também, assim, não é por causa do curso, mas porque eu tenho um movimento seu, as alunas são liberadas semanalmente, até precisarem conta, de digerir, de fazer exercício, de caminhar, mas você começou em qual fase, assim, você começou as coisas, ah, agora deu certo, assim, já. Naquele módulo, naquela aula que você deu, sobre redes sociais, e posicionamento, eu não lembro qual módulo que é, Patrícia, mas foi na, depois do posicionamento, e aí começou a posicionar de maneira diferente, e aí comecei a ter resultados. Olha só, que interessante, né? E é tudo, parece que é aquele módulo, né? Mas tem os outros módulos que foram construindo você até para você chegar lá, mas ali, para você, foi aquela virada, né? De chave. E você se olhava, e você olhava assim, por exemplo, na sua turma, tinha colegas que bem no início, né? Com uma semana, você, aquilo que você está falando aí, acho que com um mês e meio, um mês de curso, que a gente viu esse módulo. Mas tinha colega com 15 dias, já falando assim, gente, chegou tantos pacientes, eu já estou com tantos pacientes, eu estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo, eu estou com 20, estou com 30. E aí, você, o que você pensava? Você estava lá no seu voluntário, né? Você estava lá no seu voluntário. Eu estava no seu voluntário. Eu, sinceramente, pensava, vai chegar o meu momento, mas quando que vai chegar? Me criava ansiedade. Porque, meu Deus, tá bom, eu quero isso também para mim, né? Vai chegar o momento que vai dar certo. Essas, essas, colegas, normalmente, elas já tinham um posicionamento, né? E elas já tinham alguns pacientes, às vezes poucos, mas, de repente, nossa, muito tempo. Já atendendo, um, dois, cinco, no máximo, mas elas já tinham, já tinham engrenado alguma coisa interna também, né? Uma coisa interna, Mas, me, me gerava esperança de que, não, vai dar certo, vai dar certo, continua, quando vi os pensamentos negativos. E, me motivava, né? Me motivava. Mas, é bom você falar isso, porque vai acontecer com essa turma também, da gente olhar para os colegas tendo resultado, e, às vezes, a gente pensar, ah, eu não estou lá ainda, isso não é para mim, ou então, gente, olha que legal, você vai conseguir, eu consigo também. Então, assim, é a gente tentar, na hora que um pensamento vier, que ele vai vir mesmo, para, ó, quando eu comecei a perceber que o que os outros faziam me incomodava demais, eu parei de ficar só olhando para aquilo ali, eu olhava muito em mim. Exatamente. Eu falo, não vou ficar ralqueando, não vou ficar procurando essa pessoa nas redes, para saber o que ela faz, porque a gente fica assim, né? Por exemplo, quem está na semana gratuita, vê a aluna aqui, agora eu vou lá atrás da Aline, deixa eu ver o que a Aline está fazendo, agora eu vou atrás da Crenilda, agora eu vou, não, gente, é cada um do seu movimento, porque a Crenilda desenvolveu uma história que tem a ver com a história dela, a Aline desenvolveu de acordo com os recursos internos dela, a outra fez também, então assim, é lógico que é bom de vez em quando a gente ver, para a gente, olha, isso aqui é legal implementar, mas se a gente ficar muito focado no retrovisor do outro, olhando para o retrovisor, olhando para outra pessoa, a gente não olha para frente, não caminha, porque o nosso passo, quem dá é a gente, não é o outro não, ninguém vai pagar nossas contas. uma coisa que eu aprendi, é colocar como parâmetro, eu mesma, então, de onde eu comecei, aonde eu já cheguei, porque sempre vai ter alguém que vai estar na frente, sempre vai ter, igual foi lá no início, quando eu me formei, já tinha os colegas que estavam atendendo há muito tempo, sempre, a grama do vizinho vai ser mais verde, vai parecer ser mais fácil, a gente também não sabe o que a pessoa passou, para chegar nisso, mas o ideal é a gente olhar para a gente mesmo, ter a gente como parâmetro, igual você falou, celebrar cada conquista. Olha só, celebrar, celebrar, essa vibração, isso muda, gente, muda? Muda totalmente, porque eu não era, eu não tinha esse hábito, Patrícia, eu não tinha esse hábito de celebrar as minhas conquistas, porque eu era uma pessoa que eu era muito perfeccionista, e então, eu pensava assim, ah, eu fiz isso, não é mais que minha obrigação, sabe, tudo tinha que ser perfeito, tinha que ser o melhor, então assim, para mim, pensar em começar a clinicar, sem ter uma pós-graduação, por exemplo, nossa, como é que eu vou fazer isso? E na realidade, eu estudei cinco anos, para poder estar ali, né, e foi uma das coisas que eu gostei, não é, não é, é, eu não tinha que esperar, começar a pós-graduação, não, eu já estudei isso, se eu precisar, eu vou pegar livro, eu vou relembrar, e eu vou ter experiência através dos casos que vier para mim, né? No caso, você estuda, não um paciente vem pronto, nenhum para todos os pacientes que eu tive até hoje, todos foram diferentes, nenhuma supervisão vai me resolver todos os problemas do mundo, porque tem gente também que fica viciada em supervisão, é como se fosse uma muleta, né, ah, deixa eu ali pedir uma opinião, deixa eu ali, não, mas se você não pensar, estudar e fazer uma hipótese clínica, olha, ele me trouxe isso, anamnese, as queixas são essas, então, a gente suspeita que pode ser tal coisa, deixa eu ir no livro ler, ah, então no livro falando que realmente pode ser isso, que eu posso trabalhar isso, 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 então, assim, a gente vai desembolando aquilo ali, não é o outro que vai desembolar para a gente, só que a gente tem que sentar, ler, tem que gostar, por isso que você fala, eu amo livro, né, eu amo livro, se deixar, eu compro livro todo dia, eu que paro de comprar, mas, assim, a gente tem que não só comprar, a gente tem que ler, dar uma estudada, tem muitas coisas no PDF, ultimamente, que você consegue comprar, então, é a gente fazer por onde, né, não é, as coisas não caem do céu também, existe um esforço seu, né, Aline, de vencer o medo, de abrir esse consultório, de se lançar, sabe o que acontece? Tem aluno que, às vezes, o paciente bate na porta dela, e, nossa, isso acontece demais, eu quase fico segurando a cadeira, né, eu não posso fazer tudo pela pessoa, o paciente bate lá, fulana, você atende, você pode atender para mim? Fulana está com uma demanda, não, 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 eu ainda não posso, porque eu não tenho local físico, fulana, e ela está se posicionando, fulana, você atende meu filho? Ah, não, 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 não vou atender a criança, nunca atendeu para saber se gosto ou não, ah, eu vou atender a criança não, porque não tem brinquedo no consultório, gente, quando eu fui atender criança, deixa eu contar para vocês, eu peguei os brinquedos dos meus meninos, e bebei para o consultório, é ursinho, é dominó, vareta, coisas simples de levar, então, não existe que tenha uma coisa fantástica, é massinha, então, assim, a gente usar um pouquinho da criatividade, a gente lê na internet, estuda os livros que a gente tem, então, assim, aí, não, 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 não posso não, fulana, você pode, não, 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 então, assim, a gente vai afastando as possibilidades, e carro arriado não passa duas vezes, quando chega para a gente, é porque a gente dá conta, se não, não vinha, não, então, a gente experimentar, eu já atendi tantos casos, tantos, e depois, eu comecei a selecionar, falei, não, aqui, eu não me sinto tão confortável, então, eu vou fazer mais meu lixo mesmo, tal, 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 então, você vai selecionando, mas no início, você pode ter um lixo, se posicionar com ele, mas atender as demandas que vierem, e com o tempo, você vai deixando a sua agenda, com aqueles casos, realmente, do seu propósito, e o mais, vai diminuindo os demais, e as coisas vão fluindo, mas a experiência também ajuda, né, de atender, então, a nossa energia, né, de querer fazer, de falar, vou dar conta, isso também faz toda a diferença. Sim, eu lembro que semana passada, eu tive uma demanda de terapia de casal, que eu tinha feito, né, e foi engraçado, que o primeiro atendimento que eu fiz, o rapaz ainda falou assim, nossa, vocês psicólogos, vocês têm um jeito de cativar a gente, né, claro que eu vou voltar, falei, nossa, que coisa, é muito desafio, são desafios, mas depois a gente vê como a gente consegue ajudar, é o que eu falo, é inocência do conhecimento, é inocência, a gente acha que não sabe nada, mas parece que é igual um novelo, né, você começa a ler, estudar, você lembra de uma professora que falou alguma coisa pra você, aí o livro, você já, eu lembro da época até de Freud, professora falando, sabe, da psicanálise, olha isso, gente, é muito gostoso acessar o conhecimento, não é? Quando você lê, parece que você escuta até a professora falando, até a prova que você fez, então, assim, é estudar, e aí que não vai se fortalecendo, você vai ver que você vai conseguir, então, não tem mágica, mágica é a gente sentar, fazer, ir no nosso ritmo, não ter vergonha de se pegar pra trás, de parar e voltar, tá, e a gente faz saber que, né, se você está na direção certa, não tem como dar errado, vai ser no seu tempo, tem os tartarugas e tem os coelhinhos, né, a nossa colega, a nossa colega da live estava falando, a Norrani, ah, eu era tartaruga, e a tartaruga hoje está assim, né, fatura mais de 12 mil, acho que 8 mil, eu era tartaruga, por que você era tartaruga? Ah, não, Patrícia, por que? Depois de 3 meses que eu consegui ter respaldo, assim, você acha isso ruim? Isso é tartaruga? Ah, não, porque eu vi as meninas lá também, não, é, foi grande, né, o seu movimento, não é assim? E olha só onde ela chegou, né, nos passos dela, olha só, provavelmente hoje ela deve estar ganhando mais do que quem era o coelhinho lá, que é a rata, né? É aquela coisa de ir profundo, né, vai profundo, não fica no superficial fazendo só para fazer, cumprir a tabela, não, reflita, faça exercício, tiver que descansar aquele conhecimento e volta de novo. Aí, Aline, que delícia conversar com você, amei, relembrar que isso é história, e fico tão feliz, né, vocês me contando, assim, do resultado, porque eu vi você lá atrás, né, com as suas expectativas, assim, a gente fica, será que essa pessoa é fake? Será que ela é verdade? Será que é isso tudo mesmo? Ah, é muita coisa, você pensa assim, nossa, o curso é muita coisa, tô com preguiça, e não tem que aplicar tudo, né, Aline? Você conseguiu aplicar tudo? Não, tem coisa que eu vou começar a rever agora, porque agora, talvez, eu consiga aplicar, entendeu? muitas coisas que você fez, é, e o que eu fiz, deu certo, o que eu fiz, eu coloquei minha, minha energia ali, focada naquilo, e fiz bem feito, e agora, eu consigo voltar ali, e ir fazendo outras coisas também, dá uma dica de ouro, né, se puder fazer tudo, tem a nome que faço, da Maria Lúcia, acho que não sei se era da sua turma, acho que não era, ela fez tudo, assistiu tudo, fez tudo, fez todos esses, também virou faixa preta, né, mas é muito comum, as pessoas com poucos movimentos ali, do curso, alguns, né, elas vão vendo qual que elas gostam mais, e se dedicam, é muito comum você estar falando, você se dedica àquilo que você, passar pela experiência, lógico, né, faz os desafios, passa pela experiência, e depois, não, isso aqui eu dei mais certo, isso aqui eu gostei mais, eu vou focar nisso, então, a gente selecionar, também, é importante a gente priorizar, que linda, e eu, assim, indico para todos os meus colegas, que eu tenho colegas também, que tem essas mesmas crenças, e para o pessoal que está assistindo, gente, entra que vale a pena, muito, muito a pena, vem para essa turma, porque eu sei que vai ser maravilhoso, eu vou estar lá também, e vai vir muita coisa boa, e para todos que entrarem, para todos que já estão, eu sei que os resultados vão ser fantásticos, só depende de cada um mesmo, e a Patrícia, que é uma atentora maravilhosa, só tenho a agradecer, Patrícia. muito obrigada, obrigada, Aline, pelo carinho, por ter vindo aqui compartilhado, né, sua história com a gente, e depois vem contar mais novidades, eu sei que você está cheio de projetos, quando estiver concretizado, eu quero você de novo aqui também, para poder contar, né, as novidades, os seus lançamentos, aí, eu sei que você vai fazer algumas coisas, e muito obrigada por ter vindo, e a casa é sua, para você voltar quando você quiser, tá bom? Obrigada, Patrícia. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Que delícia, gente, ouvir a Aline, que coisa boa, na verdade. Então, queria agradecer a presença de vocês, lembrando que a gente está com as matrículas abertas, só entrar no YouTube, deve ter link, aqui no Instagram, o pessoal colocou também, matrículas para o método, equilíbrio, carreira e família, que é essa mentoria em grupo, com 10 bônus, temos 10 bônus ainda, que são aqueles bônus que é mídias, tem a questão de palestras, vídeos, bariátrica, orientação profissional, grupos de desafios, tem tudo um amparato ali, para vocês se desenvolverem, e, enquanto isso, a gente está fazendo toda a admissão, né, de quem está entrando, recebendo vocês como alunos, que eu sei que tem muitos alunos aqui já, e, semana que vem, a nossa aula ao vivo, às 20h30, fica no gravado, acho que uma pessoa me perguntou aqui, que foi sobre, como é que faz para entrar nas outras turmas, não existe vaga para todos, são limitadas, porque a gente não pode readmitir todos os alunos de uma turma posterior, e cada turma eu tenho critérios diferentes, então eu não gosto de falar não, mas quem faz desafios, tem grande possibilidade de ser sorteado no final para entrar, então nem todo mundo consegue, como eu falei, que existe um limite, porque eu imagino, eu não consigo levar todo mundo para uma turma nova, mas os que se comprometem mais, os que vão, fazem ali, e se comprometem, a gente abre essas possibilidades, e a última turma, por exemplo, foi um sorteio, porque muitas pessoas queriam entrar, e a gente fez um sorteio, então, só para vocês dando um spoiler aqui, mas pode ser que a gente mude, de uma turma para a outra, pode ser que a gente falasse na próxima, eu não vou conseguir, vou ter um limite menor ainda, cada vez a gente está tendo que diminuir, infelizmente, mas para quem é ex-aluno, o que eu falo? Existe a supervisão dos táculos e oportunidades, que é no domingo, que acontece dois domingos do mês, lá a gente atualiza o conteúdo, a gente troca informações sobre o método, a pessoa já tem a plataforma para assistir dois anos, ela consegue implementar, dar continuidade, e vem para a supervisão tirar dúvida, então existe essas possibilidades, vocês não ficam sozinhos, gente, tem, lógico que vocês têm que caminhar com as próprias pernas também, não pode, ah, eu vou agora, não, mas tem muitas oportunidades para vocês darem continuidade, continuidade aos conteúdos, e a gente vai caminhando. Gente, obrigada pela presença, permita-se ir além a cada dia, quem é aluno amanhã, não se esqueça do nosso horário de uma hora, se não me engano, que eu coloquei, para a gente poder abrir, a gente vai abrir no Meet dessa vez, para a gente já começar nossas apresentações, na sexta-feira a gente tem mais, pelo grupo do WhatsApp, e semana que vem que começam as aulas ao vivo, então quem está sendo admitido, fique tranquilo, semana que vem que é aula ao vivo, quem já entra, já acessa os modos, não deixem de assistir, não vão perder tempo não, porque tem muita coisa pela frente, para a gente não deixar acumular, tá bom? Gente, um beijo, boa noite, permita-se ir além a cada dia, até mais, tchau. 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 Tchau.